Oi gente, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é tipos de irmãs. Então vamos lá? Então gente, esse tipo de irmã, ela é aquela irmã que não gosta de emprestar as coisas pra você e é mandona com você e se vocês querem ver, não saiam daí e... Ai, não tem nada pra fazer, vou ouvir um pouco de luz cá no meu celular. Ai, tá aqui meu fone, deixa eu conectar o meu celular. O que? O meu fone travou? Ai, que droga. Deixa eu guardar ele então. Irmã, você não traça seu fone? Não, é, pega o seu. O meu quebrou. Ó, você quebrou o seu e quer pegar o meu pra quebrar, pra descobrir. Pra mim. Querida, o fone não trava. Ó, faz um negócio. Bom, eu não vou poder te ajudar, mas faz um negócio, você junta seu dinheiro e compra igualzinho que tá. Ou então, compra aqui nenhuma, porque o meu é melhor. Então gente, agora vai ser o tipo de irmã mandona, aquela que fica mandando você fazer as coisas e não deixa você fazer nada. Tem que ser tudo do jeito dela. Ai, então irmã, os nossos pais, né, eles saíram, né? Ai, eu tenho uma casa de uma amiga, aí minha mãe deixou eu ir. Então eu já tô indo, eu vou já me arrumar, tá bom? Não. Ou se você tá fazendo isso, pra depois que o meu momento chegar, e se der brincar em você, você vai por tudo a culpa em mim que eu deixei você ir. Então você pode ficar dando de parar de se arrumar, porque você não vai. Você vai ficar aqui dentro de ser encada comigo, até a mamãe chegar. Se passar a horário de chegar lá na festa, você vai atrasada. Você fala desculpa pra menina e liga pra menina falar do que você não vai. Mas a mamãe deixou. Mas só que você não vai. Se eu for a minha maquiagem, eu tava precisando, tinha aqui pra festa, só que eu não tô deixando falando que a mamãe deixou. Você vai tirar essa maquiagem agora. E se enxergar, querida, você vai comprar outro de vez, comprar um fone. Você tá muito mandona, tá bom? Não, eu não sou mandona, só quero as coisas certas, só tô fazendo as coisas certas, porque eu gosto das coisas certas, ao contrário de você. Você fica mentindo pra mim, fica mentindo pra mamãe que deixou em uma festa, que eu tava aqui o dia inteiro e eu não ouvi falando, você falando nada com a mamãe, você nem falou bom dia pra ela. Sabe o que eu vou falar pra minha amiga? Sim. Pra minha amiga? Que a culpa é toda sua. Minha culpa? Perguntou pra mamãe? Perguntei. Ela falou? Falou sim. Prova? Tenho. Quantas? Vou ligar pra ela. Então liga. Ai, tô sem crédito. Ai. Ai, eu tô com crédito. 50 reais de crédito. Então, gente, agora nós vamos fazer aquele tipo de irmã, boazinha. Ela é meiga com você e é muito sua amiga. Ai, tô sem crédito. Ai, nosso wi-fi não tá agora aqui, né? Travo ele. Eu tô com crédito. Você quer um pouco? Tá bom, então. Também que dá pra passar aqui, ó. Que... Não, não aprendi. Né, mas... Clica ali, ó. Isso. Não, tu já tá passando um pouco. Agora eu vou mandar mensagem pra... A nossa mãe. Tá bom. Eu vou tentar ligar o carro. Tá. Então, gente, acabou. Por hoje é só, mas... Ó, nós vamos fazer outro vídeo. E o outro vídeo que nós vamos fazer é tipo de primos. Se vocês querem assistir, fica ligado no nosso canal. Provavelmente vai ser tipo de primas. A gente não tem certeza ainda, mas eu acho que vai ser tipo de primas. E se você não é inscrito no nosso canal aqui... Não se inscreva. Deixa o seu like, curte e compartilhe. Se vocês tiverem outra opinião pra nós fazer, vocês podem comentar. Põe lá nos comentários. Nos comentários, né? Aí, nós faz tudo que vocês quiserem. Os tipos que vocês quiserem, que vocês gostem. Aí, também, nós outro dia, nós vai fazer em uma casa. Provavelmente, eu acho. Se der, ou algum dia nós vai fazer desafio de piscina. É muito legal. Quem errar, vai dar um passo pra trás. Mas eu não tenho certeza. É, a gente vai fazer vários desafios. Eu não tenho certeza. Ou então, se não for de piscina, talvez nós conseguimos fazer na praia. É, é muito legal na praia também. Então, tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.